Respeito, conceito, olha a favela aí MV, tá no ar, pra lembrar, falar, falei CBD, em outro rap eu já citei Não esqueci, tu iriri, rato molhado Vigaro geral, já mandei fechado Mineira, pedreira, chapéu, mangueira Rocinha tem um baile que invade a segunda-feira Urubu, prazeres, cruzada, tem polícia na rua Tem coroa assustada, lugar que o bicho pega Vila Operária, Rio das Pedra, moradia precária Vila Vintém, Padre Miguel, Chacará do Céu Portão Vermelho, Tatuí, Borel, Estadão Chumbada, Chacrinha, Lixão, Casa Branca Gogó da Ema, Cesarão, Favela da Maré Formiga, Nova Holanda Lugar que o bicho pega, o gatilho que manda Boa Vista, Favela do Pira Queirozene, pra ser inimigo, basta CPM Parque União, Andaraí Batomuxi, Turano, Alucerri Humildemente eu tô chegando Acari, Parapedro, Favela de Mandinho Se quiser chegar, chega no sapatinho Santa Marta, Fubá, Cajueiro, São José Sem parar de lutar, sem perder a fé Morro do macaco, morro do amor A maioria é careca e tem a minha cor Pavão, pavãozinho, todo meu respeito Valorizo a raiz que trago no peito A lei da favela é a lei do cão Se liga na fita, bandido pra não cair em contradição A lei da favela é a lei do cão Sangue bom, ladrão, não dá dois papicão de vacilão A lei da favela é a lei do cão Se liga na fita, bandido pra não cair em contradição A lei da favela é a lei do cão Sangue bom, ladrão, não dá dois papicão de vacilão Complexo do Alemão, Jorge Turco, quem vacila na favela tem o tempo curto Encontro, Salgueiro, Vidigal, Barro Preto, Morra Azul, Morra Gudo E Ouro Negro, Vila Carioca, Murquiço, Jacarezinho Juramento, Bug, Yugi, Tijolinho, no Sapatinho, Barão e Vila Sapê Barreira do Vasco, Morro do Pinto, Dendê, Providência, Vila Cruzeiro Chapadão, Mangueira, Antares Vila do João, Cidade Alta, Curicica Playboy, Camorim Eu tô na favela e a favela tá em mim Morro da Palmeira, Castela, Zé Moreno Se enfraquecer, pra você vai ficar pequeno Vila Rosali, Fumacê, Flamenguinho Tacuia, Cavalão, Chatuba, Amarelinho Fazenda, Botafogo, Cocotá, Arará Muro Vermelho, Vila Nova, Gambá, Favela Pobreza fazendo dinheiro Fogueteiro, Oteiro, Vila Cruzeiro, Rio de Janeiro Ratolândia, Adeus Carrapato, Um abraço pro Adrão Sangue pão do Morro do Galo, Morro do Pinto Penhão, Valão, Serra Corá, Bogó de São João Complexo do Lis, Congonha, Rebu, Roupa Suja Gardim, Gardena Azul, Favela Lugar que meu povo se instalou Favela, pra nós a única coisa que sobrou A lei da favela é a lei do cão Se liga na fita bandido pra não cair em contradição A lei da favela é a lei do cão Sangue pão, ladrão, não dá dois papo igual de vacilão A lei da favela é a lei do cão Se liga na fita bandido pra não cair em contradição A lei da favela é a lei do cão Sangue pão, ladrão, não dá dois papo igual de vacilão Caixa d'água, Urucânia, favela da Galinha, Embariei, Pereirão Cachoeirinha, muita criança, na escola uma esperança Parada de Lucas, Vila Aliança, Grota, Coroa, Favela do Aço Porto da Pedra, Jacaré, aquele abraço Jardim Metrópole, Parque Araruama Aqui não tem playboy, aqui não tem bacana Barbante, Pombal, Dick, Barreira Complexo da Penha, Rodo Cruz Vermelha O lixo e o luxo é mole de ver Parque Bom Menino, Batão Pedra do B Morro da Fé, Baixa do Sapateiro Esse é o outro lado do Rio de Janeiro, São Geraldo Rolas, Vila Ideal Quem deixa falha tem um triste final Corral das Éguas, Kennedy, Vargem Pequena Toda comunidade sempre tem um problema CDD, minha área tá no meu coração Pra Zona Sul, abaixada de negão pra negão Desculpe se sua favela não se tem Estará presente no próximo rap que eu sei Orando pelos seus e pelos meus A todas as favelas Vem Deus!